Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio da Arte de Se Relacionar. A nossa convidada de hoje trilhou a própria história, reposicionando a marca da empresa da família. Enfim, uma empresa que todo mundo adora e conhece. Empresária e diretora do grupo Hope. Seja muito bem-vinda, Sandra Chaia. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Marta. É um prazer estar aqui nesse teu programa e falando de um tema que eu adoro tanto, que é a Arte de Se Relacionar. Maravilhoso. Sandra, vamos contar um pouquinho para as pessoas que a gente vê você hoje, Shark Tank, vê você CEO de uma empresa maravilhosa que eu amo, sou fã, e todas as últimas inovações. Tem presente para você hoje. Ai, amo. Sou muito fã, mesmo de verdade. E acho que vocês transformaram muito a marca, você principalmente liderando isso. E vários produtos que a gente usa, produtos de inverno que são maravilhosos, que vocês fizeram, a qualidade, tecnologia de tecido. Mas, enfim, queria que você contasse, então, eu sou muito fã, contasse um pouquinho da sua trajetória e como é que você chegou. Então, a minha trajetória é uma trajetória de empreendedorismo, de construção de marca para geração de valor e de governança e sucessão. E eu gosto de falar disso porque a maioria das empresas brasileiras são empresas familiares. e eu sou a segunda geração de uma empresa familiar. Quem fundou a Rope foi o meu pai, em 1966. E meu pai era um imigrante judeu-libanês que saiu do Líbano no final dos anos 50, chegou no Brasil por acaso, morou algum tempo no Rio de Janeiro, em Belém do Pará, teve vários negócios, e ele tem aquelas histórias de superação, de resiliência. Em 1966, ele chegou em São Paulo e decidiu empreender mais uma vez com um negócio que ele amava, que eram as mulheres. E tanto que a gente fala na Rope que a mulher é a nossa inspiração e a inovação é a essência dos nossos negócios, porque isso permeia tudo o que a gente faz. São nossos grandes valores, além de qualidade, de conforto e outros temas que são premissas para a Rope e para qualquer negócio, deveriam ser, né? Com certeza. E aí, ele, então, fundou a empresa em 1966, deu o nome de Rope justamente pela esperança de fazer algum negócio que desse certo, que... Que legal. E até que sobrevivesse à existência dele. Ele tinha muito essa preocupação com o legado, com o que ele ia deixar para as próximas gerações, com a marca que ele ia deixar no mundo. E aí, ele cresceu, prosperou bastante, como todo empreendedor, muitos desafios. Em 1969, os irmãos dele chegam do Líbano, eles eram em oito, mas os dois irmãos homens vieram para o Brasil e uma das mulheres. E os irmãos homens se juntam a ele no negócio. E aí, ele cresce mais ainda, porque ele passa a fazer a coisa que ele mais amava e mais ele sabia fazer bem feito, que era vender. Que isso é a maior arte de se relacionar, né? Que você se relaciona com o teu cliente e você se importa com ele e aí você tem bons resultados, né? E aí, ele começou a focar nisso, os irmãos ficaram com as partes administrativas, industriais, e a Rope nasceu na indústria. Numa era onde os grandes negócios se faziam na indústria. Então, ele começou a crescer em multimarcas, armarinhos, não existiam redes de lingerie. Eram lojas de várias coisas, lojas de departamento, que vendiam várias marcas, várias coisas, e vendiam Rope. E aí, eles cresceram bastante. Tem uma história muito importante em inovação, principalmente em produtos e em comunicação. Já nessa época? Que vem desde antes de eu chegar. Sim, que é bem... Para você ter uma ideia, Marta, o primeiro, merchandising, numa novela no Brasil, quem fez foi o meu pai. Na novela Rock Santeiro, em 1985. Fala sério. Ele gostava muito de mídia exterior, out of home, que a gente chama hoje. Na época não tinha esse nome, mas ele via aqui em São Paulo, em penas, nos prédios, ele ia lá, falava com o síndico, ou com o zelador, ó, te pago uma mensalidade para poder colocar minha marca aqui, o meu produto. E ele ia lá, chegamos a ter 35 painéis em São Paulo, em algumas capitais também do Brasil, que marcaram a época. Outro dia estava vendo um... Eu liguei a televisão e, por acaso, estava no Canal Brasil. E aí apareceu um filme que se chama Terra Estrangeira, com a Laura Cardoso, um filme muito, assim, importante, e se passava no Minhocão. E a todo momento no filme, em vários momentos do filme, aparecem os painéis da Hope. Que demais! Vários documentários. Eu comprei uma obra de arte do Walter Carrasco, que é uma foto justamente de um local onde tinha um painel da Hope, tinha uma intervenção, enfim. Mas, então, comunicações que marcaram uma época e que vem desde antes de eu chegar. Então, tinha isso da inovação, nos produtos, na comunicação. Eles cresceram, prosperaram bastante. Imagina, a Hope nasceu numa portinha, numa casinha no Braz, aqui em São Paulo. Depois desse sucesso, principalmente quando foi para a televisão, eles deram um passo muito grande, muito importante na história da empresa que foi mudar para um espaço, uma fábrica de 24 mil metros quadrados no Itaim Paulista. E, realmente, começaram a crescer e prosperar bastante. Até que, no final dos anos 90, estava tendo muito problema de mão de obra aqui em São Paulo. Meu pai falava que as mulheres não queriam ser mais costureiras. Elas queriam ser atendentes de telemarketing e estava começando o boom do varejo. Elas queriam ser vendedoras de shopping. E ninguém queria se sentar numa máquina de costura, fora que tinha muito problema com o sindicato. E ele começou a fazer uma pesquisa no Brasil para mudar a fábrica de Estado. Ver qual é o Estado que iria oferecer melhores condições para ele mudar esse sonho grande dele. E aí, ele achou essa oportunidade no Ceará. E ele decidiu mudar a fábrica para o Ceará. Nessas, os meus tios não queriam, porque já estavam numa situação bem confortável. Imagina, eles chegaram com centavos no bolso e tinham crescido, prosperado bastante. Eu já nasci numa situação muito mais confortável. E eles não queriam arriscar, não queriam ter esse trabalho. Eles já estavam bem financeiramente. E meu pai não, com aquele sangue nos olhos de querer crescer e prosperar mais ainda. E ele decidiu, então, fazer uma cisão, onde os meus tios ficaram com a marca masculina do grupo. E meu pai ficou com a Roupe, que era a grande paixão dele. E nesse momento, final dos anos 90, eu decidi entrar na empresa. Você tinha quantos anos? Eu tinha 22 anos. Foi a sua escolha? Foi a minha escolha. Eu já trabalhava com meu pai numa parte de imóveis. Eu nunca imaginei trabalhar na Roupe, entrar na empresa da família, porque o meu pai sempre criou, tanto eu quanto as minhas irmãs, para a gente ser o que a gente quisesse. Aquele homem, que apesar de árabe, que é uma cultura essencialmente machista, ele tinha essa visão de que a gente tinha que se sentir realizadas, do mesmo jeito que ele era realizado, com o que ele causou no mundo. Essa transformação que ele causou no mundo. Eu me formei em arquitetura, e eu trabalhava com ele, porque ele gostava muito de imóveis, então eu construía, ele tinha uns terrenos e tal, eu construía, a gente vendia, eu alugava. E aí, quando eu vi que ele estava passando por esse dilema, e com a mudança da fábrica, eu falei, deixa eu entender o que está acontecendo lá. E que ele ia ficar sozinho, porque os irmãos não iam ficar mais com ele. E ele ia ficar sozinho, exatamente. Aí eu falei, deixa ele lá entender. E aí eu entrei na empresa, me apaixonei, nunca mais quis fazer outra coisa da minha vida. Eu falei, é aqui que eu quero fazer para o resto da minha vida. E aí eu comecei um trabalho de reposicionamento da marca. Mas calma, eu quero falar de um relacionamento importante para com as pessoas que entram na empresa familiar, porque é um desafio. É um super desafio. Como é que você conquistou o respeito dos colaboradores? Porque sem os colaboradores, você não trabalha, e apesar de tudo, eles têm que te respeitar, mas sem achar que você está lá, porque você é filha do dono. Exatamente. É um dilema. As pessoas me perguntam, ah, se eu já senti algum preconceito, alguma dificuldade por ser mulher no mundo dos negócios? Eu sempre falo, não. Mas eu senti, sim, preconceito e dificuldades por ser a filha do dono. Lógico. E eu tive um pai muito visionário, e ele era muito de dar valor para as pessoas, tanto para eu que estava chegando, minhas irmãs também entraram no negócio, quanto para os colaboradores que estavam com ele há tantos anos, há tanto tempo, e ajudaram ele a chegar onde ele chegou. Então, tinha essa coisa do respeito, mas tinha essa coisa da autonomia e da liberdade que ele dava, tanto para mim quanto para todos os outros, e muitas mulheres, inclusive. E aí eu vi que eu precisava ganhar a confiança das pessoas que já estavam lá, sem tirar o mérito delas, mas conseguindo, de algum jeito muito delicado e sutil, colocar as minhas ideias. Porque eu comecei a fazer um trabalho muito importante de reposicionamento. Por que você viu a necessidade de reposicionar? Porque, até então, a Rope era vendida somente em multimarcas, lojas especializadas e lojas de departamento. Era uma marca bem popular. O que eu lembro que era bem popular. Era bem popular. Essa era a minha lembrança antiga. Não tinha muito valor agregado aos produtos. Era uma marca muito básica. Era um básico bom. Sempre foi reconhecida por muita qualidade, pelo conforto. E aí que vem a grande característica que eu vejo nos empreendedores. Eu também entrevisto vários empreendedores e eu vejo algumas coisas em comum. E a primeira delas é essa da visão. E de saber aproveitar as oportunidades. Então, a oportunidade que eu enxerguei é de ter uma marca forte, uma marca conhecida no Brasil inteiro, muito associada à qualidade e ao conforto. Mas eu enxerguei também que a gente precisava mudar esse posicionamento se a gente quisesse dar mais valor para o nosso produto. Porque a gente estava numa guerra por preço. E não é legal. A gente tinha que se diferenciar. Como é que você se diferencia? E aí eu comecei a ver também lá fora que estava no auge da Victoria's Secret, por exemplo. Que era uma rede de lingerie. E o que a gente fazia... E o Roupio não tinha nada a ver com o Victoria's Secret, se você pensa. Nada. Era totalmente o oposto. Eu falei, putz, como é que eu vou chegar lá? E aí eu envolvi todo o time, pessoas com 30 anos de casa, ou mais, e comecei essa transformação, que começou nos produtos, no mix de produtos, depois passou pela comunicação e culminou nos canais de distribuição, com a nossa entrada no varejo através do canal de franquias. E essa transformação toda, lógico, não foi em um mês, nem um ano, nem dois anos, nem três anos. Foi uma construção, realmente, muito em parceria com quem já estava lá, mas trazendo ideias de fora. Eu sempre falo também que eu nunca ia ter conseguido fazer isso sem o apoio dessas pessoas, mas sem também essa autonomia que meu pai dava e essa coragem que ele teve. Porque o normal, muitas empresas familiares passam por isso, conflito de gerações e transição de poder, porque, geralmente, o fundador fala assim, não, eu fiz assim a minha vida inteira, time que está ganhando não se mexe. Não se mexe. E o meu pai não pensava assim. Ele dava autonomia e ele falava assim, não, eu quero ser provocado, eu não estou satisfeito no lugar que eu estou, eu quero que venham ideias a todo momento. Isso é uma qualidade de um empreendedor. Uma qualidade que eu procuro manter na roupa também e ser um eterno insatisfeito. Não se acomodar, né? Não se acomodar, exatamente. E sair da zona de conforto, se arriscar, que é a segunda característica que eu vejo dos empreendedores, de ter coragem. Porque uma coisa é quando você não tem nada a perder e você mudar o jogo todo, o risco... É pequeno. É pequeno. Outra coisa é quando você tem lá uma empresa estruturada, um faturamento, tudo acontecendo, e você se arrisca a fazer algo novo, algo diferente, muda o jogo inteiro e você não sabe no que vai dar. Graças a Deus, deu muito certo. Não foi uma trajetória linear de ascensão, mas olhando para trás, hoje eu vejo que nesses últimos 25 anos eu consegui não só fazer crescer faturamento, resultados da empresa, multiplicar por muitos, mas também eu consegui deixar a minha própria marca. É uma transformação que deu muito certo. Que você imprimiu e as suas irmãs? Como foi a trajetória delas? Bem, nunca... Bom, ninguém faz nada sozinho. Eu que decidi entrar em primeiro lugar, mas aí eu dei a ideia para as minhas irmãs, ela falou, então também queremos entrar. E aí elas entraram e realmente fizeram a diferença, porque elas me complementam. A gente se complementa, na verdade, né? E cada uma tem um olhar, uma é mais perspicaz, outra é mais técnica, e aí a coisa... E a gente... Porque eu sempre falo assim, sócios, é bom que sejam complementares, senão dá muito atrito. Com certeza. E senão a gente tem um desperdício de energia, né? Se tem duas pessoas fazendo a mesma coisa. Lógico. Então, é uma fórmula que deu muito certo, assim. E como que foi você quando você virou CEO da empresa? Como é que foi isso dentro da família? Como é que foi esse momento, essa comunicação? Eu não sou CEO e eu nunca fui CEO. E não pretendo ser CEO da minha empresa. A gente tem hoje uma estrutura totalmente profissionalizada, onde a gente tem profissionais em cada área estratégica da companhia, nível de diretoria, gerências, e um CEO que é fora da família. Ah, o CEO profissional. Porque, na verdade, a minha imagem sua é como dona da empresa. Essa é a imagem que a gente tem. Eu hoje tenho um cargo de diretora institucional. Tá bom. Porque eu sou realmente essa porta-voz e eu procuro transmitir. Isso, porque como porta-voz a gente coloca isso na nossa imagem. Exatamente. Mas uma coisa que eu acredito muito é que uma empresa quando cresce, prospera, se ela tem condições de contratar profissionais de mercado que possam fazer o que ela faz e liberar o tempo que eu tenho, no caso, para fazer coisas mais estratégicas ou que faz até coisas, assim, corriqueiras e que faz muito melhor do que eu faria. Hoje eu falo, eu tenho a minha área de marketing, minha área de, minha paixão, ou produtos, desenvolvimento de produtos, estilo. Eu tenho hoje estilistas que são muito melhores do que eu já fui um dia. Eu tenho diretora de marketing muito melhor do que eu já fui um dia. E é um exercício de humildade, mas é algo que a gente tem que colocar numa caixinha, o nosso ego, para poder fazer a empresa crescer e prosperar cada vez mais. Você, como você começou a se expor, como é que isso afetou a sua vida? Como é que isso, você começou a se expor, tem um podcast, você vai para a televisão e, obviamente, isso traz valor para a marca porque você fala em nome da marca, você se posiciona, você é linda, você fala bem, você é inteligente. Como é que isso trouxe valor para a marca, mas como é que isso interferiu na sua vida? Obrigada pelos elogios, mas sabe que para mim foi um super desafio porque eu sou essencialmente tímida. Eu vejo que você é mais expansiva, você é super comunicadora. Eu sou uma pessoa super introvertida e sempre fui super tímida. Para mim, falar em público era algo impensável até poucos anos atrás. Mas, em 2020, passamos por um trauma porque o meu pai faleceu em janeiro, antes da pandemia. Depois veio a pandemia e meu pai era aquela grande figura. Nossa, que ano difícil. Não, foi um ano terrível, assim. Fora tudo que a gente passou, a gente estava ainda sentindo a dor do luto. não só nós, família, mas uma empresa com milhares de funcionários. Foi um momento bem difícil, mas o meu pai sempre foi aquela imagem da empresa, aquela força e segurança e solidez da empresa. E aí, quando ele não estava mais presente, eu vi que alguém precisava estar. E eu sempre fui muito parecida com ele, tanto que a gente batia muito de frente. Mas eu vi que era eu que precisava assumir esse papel. E depois, quando veio a pandemia, mais ainda, porque eu tenho franqueados, que são tipo sócios nossos. Eles investem na nossa marca, no nosso negócio, acreditam, sonham junto. E aí, eu precisava mostrar que não. Ele não estava mais, mas eu estava lá. E aí, comecei a fazer lives. Eu que nunca tinha feito uma selfie olhando para o celular, comecei a fazer lives. Para os seus franqueados. Para os meus franqueados, que já era uma rede grande. Isso, para mostrar que eu estava lá presente, que a gente vai superar isso juntos, tudo o que a gente estava fazendo, além de todo o plano de crise que a gente montou, de apoio para eles, tanto financeiro, quanto psicológico, enfim, em todas as áreas. Eu queria mostrar que eu estava lá presente e toda semana, e assim, a adesão era 100% nessas lives. Todos os franqueados, sócios, participavam dessas lives. e aí eu fui vendo como isso era importante, sabe, Marta? Eu vi como é importante a gente se relacionar e ter essa coisa de estar presente para as pessoas. Foi uma disrupção para mim, foi um momento importante, foi meio sem querer, mas que é uma fórmula que eu vi que eu precisava abrir mais. Porque, do mesmo jeito que os meus franqueados precisavam dessa proximidade da marca, os meus funcionários, os colaboradores, todo mundo precisava desse apoio, de saber quem estava lá, de quem estava lá por trás, de tudo. Os meus clientes também, por que não? As pessoas acham que precisam de uma cara para se relacionar, as pessoas se sentem mais próximas do que uma marca que não tem rosto. Exatamente, e isso humaniza as marcas, até para o cliente final. Eu já encontrei até a Gisele Bündchen para representar a minha marca, mas eu vi nesse momento que ninguém melhor do que eu, com todos os meus defeitos, minhas vulnerabilidades, porque é isso que conecta as pessoas, o imperfeito, o real, por isso o sucesso dos reality shows, de você expor coisas corriqueiras, e eu vejo que cada vez mais tem feito sucesso isso, você deve ter sentido no teu Instagram também, coisas corriqueiras que você posta, o insight que você teve depois de uma reunião, é isso que as pessoas querem. Se conecta do que os vídeos prontos, do que coisas que a gente faz, é difícil se expor, mas assim, você no caso tinha controle sobre o seu conteúdo, no meu caso, eu estou dentro de uma instituição, a instituição é sua, então você sabia o que você quer liberar ali ou não. Agora, você estimula os seus colaboradores hoje a serem embaixadores da marca? Sim, cada vez mais, mas também é uma empresa tradicional, não é uma empresa nova de tecnologia, apesar de parecer uma empresa nova, você vai numa loja Hope hoje, você acha que ela nasceu ontem, porque tem produtos e comunicações muito em cima do que está acontecendo na atualidade, mas ao mesmo tempo tem essa coisa da tradição que a tua avó já usava, a tua mãe usava, vai passando de geração em geração, e eu vejo que os clientes realmente querem se conectar com essa história, esse storytelling todo, sabe? Eu queria que você falasse um pouquinho, você mencionou sobre esse momento difícil de 2020, como é que você lida com crise? Você, Sandra, como é que você lida com crise? Como é que você fica ansiosa? Você é pragmática? Como é que você faz? Eu sou super calma, eu sou uma pessoa super calma, e eu pareço mais calma do que eu sou. Você parece calma, você traz uma paz. Mas eu não sou tão calma assim por dentro, e eu sou leonina, então a coisa férbida, assim. Eu tenho essa coisa de ser uma pessoa que traz paz para o ambiente. Eu me lembro que uma vez eu estava no avião, eu era adolescente, estava viajando com 11 amigas, e teve aquelas turbulências horrorosas passando pela cordilheira dos Andes, e aí, teve aquele momento que todo mundo se desesperou. Eu sou a que grito, claro. É, as que gritavam, as que choravam, as que rezavam, e eu estava lá plena, e dando força para as pessoas, não, calma, vai dar tudo certo, e todo mundo, não, me dá a mão, me dá a mão. Então, eu vi como é importante ter esse papel de ser aquela pessoa que está lá firme nesse momento de turbulência. E depois você lida com você? Depois eu lido comigo. Não que isso não vai ter consequências na minha saúde, saúde mental, principalmente. Eu vi a importância disso, e hoje, quando acontece qualquer crise, qualquer tema polêmico que possa chacoalhar a companhia, eu sou aquela pessoa que está lá firme para as pessoas darem a mão e ter certeza de que vamos sair dessa junto. Que maravilhoso. E você, depois dessa crise, teve uma outra recente no varejo também, que é uma crise de crédito, que o varejo passou por essa crise. Como é que foi enfrentar esse momento? Como é que vocês lidaram com esse momento? Como é que vocês estão fazendo? A gente tem uma vantagem, Marta, que a gente, por ser tão tradicional e por ter sofrido tantos traumas do passado na história, nessa história tão longa, de 58 anos, que tem algumas coisas que, para a gente, a gente não abre mão. Uma delas é a alavancagem. A gente é uma empresa zero alavancada. Então, quando veio a crise, tanto o Covid quanto a crise de crédito, a gente estava super capitalizado e aí a gente consegue ser esse muro de arrimo que segura tudo, sabe? Então, quando eu tenho franqueados e eu tenho outros 3 mil clientes multimarcas, então, a gente, nosso maior objetivo é apoiar, suportar, no sentido de suporte mesmo, o nosso, todo o nosso ecossistema de negócios com essa solidez. E hoje em dia, o que você pensa que são os próximos planos para a companhia? Você se envolve, dado que você fez tanta inovação, você posicionou a companhia assim, você mudou, você falou que vocês eram uma classe, acho que era CD que você imaginou e hoje em dia vocês são AB, não são? Era bem popular, hoje a gente atende AB até C e cada vez mais a gente está ampliando o nosso portfólio de produtos para ser cada vez mais acessível, porque o que a gente viu é que a gente pode ter sim qualidade, pode ter design, pode ter conforto, mas pode ter um preço acessível, porque o nosso preço médio, ele não é que nem um carro, que nem um apartamento, que nem uma geladeira, é um produto de fácil acesso para várias camadas da população e a gente não precisa, apesar de toda essa transformação que foi importante naquele momento, de agregar valor, de trazer informação de moda para um produto que fica escondido, que muitas pessoas não dão valor, toda essa transformação foi muito importante naquele momento, parceria com estilistas, celebridades para as campanhas para as campanhas de moda, várias inovações que a gente trouxe para o setor que beneficiaram não só a marca, mas o setor como um todo. E a gente viu que o nosso core é o básico, é o básico bem feito. E isso não precisa ter um valor muito exagerado, não precisa ser para poucos, pode ser para todo mundo. Você perguntou de futuro, no ano passado a gente fez, pela primeira vez, no final do ano passado, um planejamento estratégico feito por uma consultoria externa. Para ter justamente esse olhar externo. É super importante essa dica, gente, que ela está dando, porque às vezes a gente está na nossa bolha e apesar dela ser muito inovadora, ela contratou uma empresa de fora para mostrar, para apontar aquilo. Exatamente. E eu vou te falar, foi um chacoalhão, viu? A gente ouve um monte de coisa que a gente não quer ouvir. A gente sai da nossa zona de conforto, mas é aquela coisa que é necessária para você realmente ter uma visão de fora, ver as oportunidades você pode estar perdendo, porque você está fazendo sempre lá a mesma coisa, por mais que você está fazendo bem feito. Então, foi realmente esse chacoalhão que a gente precisava para ter essa noção. A gente já estava trabalhando em uma linha básica mais acessível, mas agora a gente viu a urgência disso, porque eles detectaram que a gente tem uma marca muito forte, que é a marca líder no setor, mas que a gente estava perdendo muita oportunidade. Que se a gente fosse mais acessível, a gente ia estar mais disponível para uma parcela maior da população. Então, a gente está trabalhando nesse sentido. Esse é um ano de muitos testes, a gente está lançando várias coleções, agora estamos lançando uma que é super acessível. Imagina, calcinha, R$29, sutiã, R$39. Que legal. Qualquer um pode comprar, qualquer um que compra em loja de departamento, qualquer um que compra nessas chinesas importadas que não tem qualidade, mas com uma qualidade roupa. Porque você mantém a indústria, você mantém a fábrica, então você consegue produzir. E a fábrica virou um valor importante nosso, porque permite com que a gente tenha margem para poder fazer esse tipo de inovação. E fazer os testes também, porque você não consegue testar tanto assim quando você não tem a cadeia inteira de produção. Exato. E manter a coisa da qualidade, do design. A gente tem a cadeia toda, do estilo, do desenho, do produto, os protótipos, a indústria. E com as franquias a gente tem até o ponto de venda final. E como que a estratégia de marketing de vocês, hoje, você falou que o seu pai lá atrás já foi visionário e começou na TV. Você hoje, você acha que a TV ainda é um canal de propaganda? Ou vocês migraram? Como é que está a divisão mais ou menos em porcentagem? Tanto que mídia social e para a TV? Hoje, eu vou te falar que de mídia, nosso grande investimento, nossa grande aposta é o digital. É o ambiente das redes sociais e do universo digital. E quando eu entrei, olha a responsabilidade que eu tinha, né? Como é que eu ia inovar em comunicação com esse histórico que a gente tinha? E a primeira grande inovação que eu trouxe para o setor foi colocar celebridades em campanhas de moda. Porque até então... Como assim celebridades em campanhas de moda? Era inimaginável na época, Marta, que olhando agora não parece que é possível, mas na época era impensável você ter uma Kardashian na capa da Vogue. Uma coisa era a celebridade que estava na cara. Na Vogue estavam as modelos que eram super magras, aquelas andrógenas, se lembra dessa época? Sim. Então, esse era o mundo que a gente vivia. E aí a gente ousou colocando uma celebridade em uma campanha de moda. e aí a gente gostou. Foi com a Daniela Ascarelli, inclusive. Ai, que ela é maravilhosa. Maravilhosa. Numa campanha muito disruptiva que lançava um produto muito inovador que é a linha nude. Sabe aquelas calcinhas que não tem costura e não tem elásticos? Amo. A gente lançou... É fantástico, não marca nada. Ela não marca nada. E vestido também, vestido que não marca. Vestido que não marca. Eu acho que eu te trouxe. Ah, ela é maravilhosa. Mas a gente estava lançando isso. Pioneiros, não tinha nenhuma marca nem no Brasil. É verdade, gente. A gente a celebridade não fazia campanha. A gente não lembra das coisas com o sistema normal. Bom, e aí foi um super sucesso. A gente colocou a Daniela Ascarelli totalmente nua nessas empenas que a gente tinha em São Paulo. Não tinha a Lei da Cidade Limpa ainda na época. Com uma tarja preta na área do quadril sem revelar marca nem produto. Então, ficou um teaser no ar na época que não existiam redes sociais. e ela ficou duas semanas. Ninguém sabia se era propaganda de carro, de gilete, de produto de beleza. E aí a gente, depois de duas semanas, tira o adesivo, aparece a calcinha, a gente coloca o roupa nude e você esquece que está vestida. Ai, que máximo! Foi um super sucesso. Aí foi a grande reviravolta, igual o meu pai fez lá na novela Rock Santeiro. E aí depois a gente viu que celebridade em campanha de moda pode ser bacana. a gente gostou da brincadeira. E aí depois vieram várias, né, de atrizes da Globo, Juliana Paz, Débora Seco, Sabrina Sato, Gisele Bintin, Anitta. A gente gostou da brincadeira e realmente trouxemos grandes nomes aí da mídia para as comunicações. Para as redes sociais e não usam... Quando vieram as redes sociais e começou esse movimento das influenciadoras... Aí vocês também migraram. Também fomos uma das primeiras marcas. Que eu saiba, a primeira marca a fazer uma collab com uma influenciadora. A gente fez em 2013, se alguém que estiver assistindo souber de alguma marca que fez uma collab com uma influenciadora antes de 2013, pode me falar. Mas, que eu saiba, não teve. Foi com a Helena Bordon, uma collab de uma coleção maravilhosa. e a gente resolveu apostar nesse mundo da influência, de criação de conteúdo para o ambiente online. Foi só o primeiro, mas depois tiveram várias outras. E é uma fórmula que tem dado muito certo. E, recentemente, a gente começou um projeto. A gente trabalha, sim, com influenciadoras macro, muito grandes, como Bianca Andrade, a Boca Rosa, a própria Sabrina. Maravilhosa que está em Londres agora, né? Ela já voltou. Ela já voltou? Já voltou. E está bombando. Ela foi eleita como a influenciadora número um por todos os canais de marketing, número um do Brasil. Enfim, temos essas macro e temos também as pequenas, micro e nano, que regionalmente a gente vê que dá muito retorno. As pessoas têm muito acesso, se conectam, né? Conectam de novo, sabe? Humaniza, que a gente estava falando antes. Imagina você ter uma loja da Rope lá no interior de Pernambuco com uma influenciadora da região, que não conhece, falando, indo na loja, gravando e mostrando os lançamentos, os produtos, como usa e tal. Então, uma fórmula que tem dado muito certo. A gente começou, no ano passado, um projeto para captar influenciadoras regionais e desenvolver esse mercado. E aí, a gente lançou uma plataforma e a gente já está com 230 influenciadoras contratadas. Gente, que máximo! E a gente está com um plano de ter mil até o fim do ano. Então, além das celebridades, além das influenciadoras macro, a gente tem esse projeto que está dando super certo. Para você ter uma ideia, antes de divulgar esse projeto, a gente tinha cerca de 10 mil interessadas em entrar nesse projeto de influenciadoras com a gente. Mas qual que é o ganho para a influenciadora? Ela ganha remuneração mesmo. A gente faz alguns testes. Então, você está dando como se fosse uma profissão. Você está dando oportunidade. para pequenas empreendedoras, porque elas não deixam de ser. E para elas é ótima porque elas estão linkadas com uma marca tão grande que elas não teriam acesso porque elas são um nano. E com esse contrato, elas conseguem vários outros. Que máximo! Acho que é um ganha-ganha. Quer dizer, você pensa totalmente fora da caixa, porque não tem nada a ver com o seu negócio, mas impulsiona o seu negócio e uma outra coisa. E desenvolve outro setor, né? Outro setor e outras pessoas e você está sendo muito flexível também. Também. Apesar da empresa ter 60 anos, conseguiram imprimir um monte de inovações. É isso. Então, assim, e você vai testando. Essa flexibilidade eu acho muito importante para o sucesso do empreendedorismo. Porque, de novo, se você ficar fechado numa estratégia só, aquela estratégia pode ser finita, né? Para uma empresa sobreviver aos primeiros três anos, depois 10, 20, 30, 40, 60, ela tem que se reinventar a todo momento. Não adianta você achar que aquela fórmula que você está fazendo é eterna. A gente tem que se desafiar, tem que sair da zona de conforto e inovar, trazer coisas novas para o mercado, porque senão alguém vem e passa por cima, né? É, não, total. E como é que foi a TV para você? Você tímida, TV, aí depois 2022, Forbes. Como é que é esse caminhar para você? Eu sei que pode ser natural, mas como é que foi? Não, nada natural. Eu vejo assim, por um lado, tem essa coisa da timidez, por outro, tem a coisa de você poder impactar mais vidas. Eu acho que é isso que me move nessa direção. Eu, dentro do meu ecossistema de negócios, com meus franqueados, com meus funcionários, colaboradores, fornecedores, eu estou naquele meu ambiente, na minha zona de conforto e já era uma exposição que eu via necessária, mas que eu atingia lá aquele grupo de pessoas. Quando eu tenho a oportunidade de me expor na televisão, na Forbes, em outros veículos que têm uma abrangência maior, eu vi essa oportunidade de conseguir, e a responsabilidade também, de criar conteúdos, de dar para o outro informações e, enfim, aprendizados que eu tive nessa minha trajetória até agora, que possam ser úteis para transformar a vida de outras pessoas. pessoas. Então, é isso que me motiva, é isso que me move. O Shark Tank foi uma experiência, assim, muito gratificante na minha vida, porque você poder aproveitar o teu know-how, o teu capital também, mas para fomentar outros negócios que não só o teu, se é acreditar no sonho de uma outra pessoa e fazer ele acontecer, ajudar a pessoa a fazer acontecer, é muito recompensador. É, e você conseguir também ver novas ideias, porque às vezes, de novo, a gente fica às vezes na nossa bolha, então você deve ter visto um monte de coisa legal, um monte de coisa ruim. Aprendi muito. Mas você aprende, né? Aprendi muito com os negócios que eu participo hoje e com aqueles que não deram certo também. A gente aprende muito. Nessas trocas que a gente tem, a gente aprende muito. Aprendi muito. Vamos falar um pouquinho de você, mulher. Você é mãe, a gente não falou desse seu lado. como é que você traz maternidade nessa avalanche de trabalho desde os 20 anos, e empreendendo e trabalhando muito. Como é que foi a maternidade para você nesse momento? E três filhos, né? Três filhos, três meninos, três homens, na verdade, porque já são adultos. Eu comecei cedo, Marta. Então, eu falo sempre que a minha época mais produtiva é quando eu estava tendo meus bebês. Quando a gente fica grávida, a gente vê a nossa verdadeira força, o nosso verdadeiro poder. quando a gente dá a luz, isso aí potencializa a milhão, assim. Porque a gente, eu não sei como foi para as outras mulheres, mas para mim, eu virei uma leoa. Todas as inovações, a campanha com a Scarelli foi quando eu estava lá tendo meus bebês. Sério? Foi uma época bem, assim, intensa, mas uma época que eu me sentia muito poderosa e, eu não sei, parece que a cabeça funciona melhor. eu acho que quanto mais coisa a gente faz, mais dá conta, mais a gente vê que a gente dá conta de fazer, né? Você não sente assim? Com certeza. A gente que é mulher, a gente faz tantas coisas, né? Para estar aqui gravando, quando você entrevista um homem, ele chega, chegou, senta aqui, está pronto. A gente fez cabelo, fez maquiagem. Você escolheu um look, você arrumou, você preparou, você veio linda de azul, da cor do banco. Vim da cor do banco, ó, prestigiante. Então, realmente, a mulher tem outro trabalho. Agora, como é que você administra a sua rotina, tendo uma rotina de trabalho tão intenso, né? E com tanta responsabilidade, como você falou, como você administra a sua rotina em casa? Busco dar prioridade para a minha saúde, para o meu bem-estar. Eu passei por um problema de saúde grave há muitos anos atrás e que foi um clique que eu vi que eu precisava mudar meus hábitos. Então, passei a me alimentar de forma diferente, me exercitar com mais constância e, então, eu uso as minhas manhãs para me ter como prioridade. Porque se eu não tiver saúde ou se eu não estiver bem mentalmente, espiritualmente e fisicamente, eu não vou ser a melhor pessoa para a minha organização. Então... Tudo vai desabar, né? Tudo desaba e volta, né? Então, para ser essa fortaleza, eu preciso estar bem comigo mesma. Então, as minhas manhãs, o início das minhas manhãs são meus e, depois, assim, as pessoas me perguntam como é que é equilibrar todos esses pratinhos. Não tem equilíbrio. Não sei como você faz, Marta, mas eu não vejo um equilíbrio. Eu acho que a gente vai correndo para quem precisa mais da gente naquele momento. Tem uma hora que é um filho, tem uma hora que é empresa, uma área da empresa. Tem vezes que eu tenho que viajar lá para o Ceará para visitar a fábrica. Enfim, a gente vai administrando os problemas conforme eles vão aparecendo. Exatamente isso. Exatamente isso. Mas você sente, em algum momento, você teve culpa? Porque muita mulher tem culpa. Você teve isso. Nasce uma mãe, nasce a culpa. Entendi. Não tem jeito. Então, culpa a gente sempre vai ter, mas a gente tem que administrar. E como estão seus filhos hoje? Estão ótimos? Ai, graças a Deus. Estão ótimos. Estão ótimos. Estão bem criados, sobreviveram. Eu era aquela mãe. Eles me pediam muito para buscar na escola. E quando eu ia, eu via que todas as mães estavam lá. Eu era aquela mãe que trabalhava, que nem uma louca, que nunca ia. E quando ia, era assim. Todas ficavam assim, nossa, você por aqui vai chover hoje. Mas eles se acostumaram com isso. E eu acho que hoje eles têm orgulho da mãe que eles têm, que soube dividir a atenção nos momentos certos para quem precisava mais, mas que realizou um grande feito aí nesse tempo. E que são os planos do futuro agora da roupa? A gente falou um pouquinho que você vai ter inovação, que você vai entrar mais, você vai diminuir custo e tal, mas vocês têm plano de expansão internacional? O que você pensa para a marca? Para continuar essa história do seu pai, para a gente chegar nos 100 anos? Sim, vamos chegar, se Deus quiser, e com muita prosperidade. A gente tem esse plano, então, agora, para a gente aumentar o nosso público endereçável. A gente viu que tem muita oportunidade ainda no Brasil. Ainda no Brasil. Então, a gente está criando essas linhas, não estamos baixando os preços da roupa, a gente está criando novas linhas para tornar a marca mais acessível e atingir um público maior. E a gente tem o objetivo de chegar nas 700 lojas nos próximos anos. Esse é um ano de teste, então, a gente ainda está revisando o número de aperturas por ano. Você vai manter as mesmas lojas com um mix de produtos? Sim, são as mesmas lojas. Isso é um desafio, não é? E é uma oportunidade de a gente abrir lojas em praças que antes não caberia uma roupa. Que, de repente, vai fazer um mix diferente de produtos. É, porque agora com linhas mais acessíveis, às vezes tem um shopping mais popular, às vezes tem uma cidade mais de interior. A gente está focando muito essa expansão em lojas de rua, em cidades menores. Então, tem muita oportunidade ainda aqui no Brasil. Uma expansão internacional, a gente já está como franquinha em alguns países, estamos no Paraguai, estamos em Portugal, estamos em Angola, mas para mercados maiores, como Estados Unidos, como México, a gente já teve algumas oportunidades de entrar, mas a gente ainda não achou o parceiro certo. A gente não quer entrar por nós mesmos, a gente quer um parceiro local que entenda a cultura local, os liabilities, porque a gente viu como é importante aqui. Olha, é muito importante isso, ainda tem mercado aqui, às vezes a pessoa vai e não acabou de explorar seu próprio mercado, ou vai sem parceiro e encontra um monte de desafios que não conhecia. Primeiro faz dentro de casa bem feito e depois... Mas essa coisa de parceiros locais é uma fórmula que a gente acredita bastante. E a gente aprendeu com franquia, quem melhor na cidade dele, sei lá, em Salvador, na Bahia, quem melhor do que aquela pessoa para desenvolver o mercado local do que uma pessoa de lá. Então, é assim que a gente busca fazer a expansão internacional. E você tem... Os seus parceiros são fiéis, são leais à marca? Você sente que você conseguiu criar esses brand lovers? Os parceiros e as clientes. E os clientes agora também, porque há dois anos atrás a gente lançou o masculino na Hope. E tem sido um super sucesso, porque a gente viu que não tinha no mercado uma marca masculina. Só tinha marca internacional que a gente sabe que todos os homens usavam. Que todos os homens usavam. Então, agora eles têm uma opção. E assim, a nossa cueca, o underwear masculino, ele é super minimalista, com os melhores tecidos, com a qualidade da Hope, com o conforto da Hope. A nossa expertise toda. Agora, em maio, lança o underwear masculino mais acessível. Então, a gente espera ganhar muito esse mercado também. Que legal. Parabéns pela sua história. Adorei. Queria que você pudesse deixar uma mensagem. Você que vê os empreendedores que estão começando e também conhece outros empresários. O que você poderia deixar uma mensagem para esses empreendedores que estão nos assistindo? A mensagem que eu gostaria de deixar é uma mensagem de esperança, que é o nome da minha empresa. Acho que é a esperança que move a gente. E também de você acreditar no seu potencial. De você acreditar no poder das pessoas. Porque as pessoas, juntas, mudam uma organização e mudam o mundo. Parabéns. Obrigada pela sua história. Obrigada por vir aqui no programa. Adorei, Marta. Muito obrigada por me receber. E você, continue acompanhando os novos episódios e se inspire na arte de se relacionar. Comente aqui e compartilhe com seus amigos o que você achou para mais histórias inspiradoras como essa. Você também pode participar do grupo exclusivo da arte de se relacionar. Só clicar no link da bio do meu Instagram. Aproveite essa oportunidade. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.